Para o Estatista, Ele é o desejado de todas as emoções. Para o Trabalhador, Ele é o descanso de todas as fatigas. Para o Pecador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Para o Crente, Ele é o Filho do Deus vivo, Salvador, Redentor e Senhor. Para o Desíduo, Ele é o Comandante Geral, que dá a Suas Olhos com clareza incondicional. Ele é Cristo, ou incomparável. Ele é o Tronco dos Céus, a Criação se postará. Amém. Amém.